Música Conhecemos com muitos aplausos, Lívia Inhude Música Senta aqui Lívia, tudo bem? Qual é o seu nome? Lívia Inhude Inhudes, tipo, manda Inhudes Isso, manda Inhudes Você namora casada, só pra entender Não é casada não, né? Muito solteira, é demais Você tá solteiríssima, como é que é? Alguém pergunta se eu tô namorando, eu choro Não sei Mas por que você é bebê? Tipo isso Maravilha, eu já sei os temas, ela nunca pegou ninguém Gente, eu vou falar uma coisa Eu tenho 18 anos agora, eu posso falar mais, né? Tipo, eu sou a virjona do grupo, sabe? Mas com 18 anos, desiste ainda? É, existe Caralho, velho Você tem crush? Tenho É muito bom eu tentando pagar de brother jovem Você tá shippando quem? Tenho E ele me deu três foras já Não aguento mais Que bacana, vamos pro próximo? Vou pedir uma musiquinha no Fantástico? O que você vai fazer? Dá pra pedir uma música já Eu vou te ajudar a desencalhar, mano Não vou fazer isso pra qualquer uma não, hein É pra você Vamos ver os caras que você tem Mano, você vai ficar com bilé? Olha o nome do cara, velho É o meu nome É de barulho Porra, velho É Juliette Ele usa, ele usa Lógico que usa Aê, cuzão Vou te ensinar Cada cara Você tem um jeito de falar Aê, cuzão O retorno, caramba Aê Se fuder Pronto Cusão Visão Juliette Pronto Usa na sua visão O Juliette É nóis Pode ir pá Pode ir pá, foi? Foi Cadu Tá, essa é boa Ai Esse daqui você já tem que falar assim Meu Comprei o novo Nintendo Bora jogar uma partida Vamos jogar LOL Com pizza Você come seis Perdi o amigo Não Quem é esse cara? Tristão Não, é tipo Ele é um professor meu De teatro Nossa Caralho, velho Mano Eu Eu Menstruei Pô, é o Aquaman Não é o Aquaman? Glúbi, glúbi Mas ele é velho? Ele é Acho que ele já tem uns 30 anos 30 anos não é velho, amor Olha a merda Olha isso Olha os tios Que maravilhoso Não, muito Ela é Ela não sabe, caralho Pra ela, 23 já é velho Olha os caras Não assumindo Não sou mongolho, não Tudo camisa da Lacoste Os caras tão vaiando É velho O jovem dá tiro O velho tá nada a ver Doutor Sérgio Consultório Não, é dentista Vamos lá Puta que vale Olá, doutor Sérgio O cara só trabalha às nove da manhã Dez da manhã Olá, doutor Sérgio Queria combinar contigo uma permuta Estou querendo tirar os caninos É a nova moda Podemos? Beijão Imagina, ela tira os caninos Você tem a Maísa? Tenho Oi Maísa Parabéns Programa maravilhoso Só tira o Oscar Filho Não gostei E pela credita em mim Ah, lá tira Já vi aqui na agenda E posso ir Quarta Chego às nove Beijão de luz, Flor Avião de luz É o nome da minha banda Banda nova Avião de luz Ela tem uma banda agora Porque o corretor quis Ela falou Vai no menino que eu gosto Vamos fazer esse menino gostar de você Qual o nome dele? Eita meu Mano Ele é um gin Eu convido ele pro meu aniversário Ele não foi Olha que cuzão Olha Calma, vou te ajudar Nossa senhora Agora eu tô ferrada Então você não sente mais nada por mim mesmo? Não, não queria te machucar Mas é isso Eu esqueci de apagar Peraí 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 Eu vou te ensinar uma parada A partir de agora Você não pode deixar nenhum homem pisar em você Você vai dar a volta por cima Deixa eu ver Luz de platéia Quem é que tá solteiro? Aí Sobe no palco Palmas aqui pro meu amigo aqui Que vai subir no palco Vem cá, tudo bem? Peraí, deixa eu ver Qual é o seu nome? Matheus Matheus É isso mesmo, Matheus Já tem a voz dos que ela gosta Drogado e é nóis Quantos anos você tem, Matheus? Dezenove É nóis, caralho Doidão Matheus, seguinte Isso daqui é atuação Você vai dar um selinho nela Se botar a língua Eu te arrebento O pai dela tá aqui O pai dela é da milícia Eu fiquei sabendo Não passa do limite E sem pau duro Eu vou ficar vendo essa merda Eu vou apertar seu pau depois Pra ver se ficou duro É beijo técnico Vai Vai Aê Desce lá, Matheus Obrigado Caralho, agora eu fudeu Nossa, não Caralho Ele tá olhando Ele tá olhando Ai, caralho Eu me fui Ô mãe Eu tô passando É o mundo dando voltas Vamos no seu Instagram Vamos fuder esse Que maluco Matheus, você vai bombar, irmão Quantos milhões você tem? Qual o seu Insta, Matheus? Pra gente marcar uma vez Essa mina é muito foda, velho Seu novo namorado De uma mina top, velho Quantos seguidores você tem? 5,2 milhões Mano, eu tô passando mal Eu e... Qual o seu Insta? Um mês 1.m De namoro De namoro E paz Chega de bandido E foi, e foi, e foi, e foi, e foi, e foi Mano do céu Isso daqui vai explodir, Matheus Eu nunca mandei tanto like na minha vida Matheus Você tem noção, Matheus Quem você é agora, velho? Ela é tipo Medina Você tá entendendo? Você é o... Anitta Ele me bloqueou Ele te bloqueou Vem cá, vem cá O cara ficou putaço E vamos ver a merda que vai dar 1.712 a 3 minutos 65 comentários Ai, caralho Felicidades, lindo Chupa Ainda não Pera aí, Matheus Foi só um selinho, cara Não dá teatro aqui O mundo dando voltas É o boy de Porto Seguro Meu Deus, felicidade Já vamos criar quem é o Matheus, velho Ela de Duranos Sim O do Axé Moá Meu Deus Não Meu Deus O que é cacacá lindo Já chipo Tchau, Juliette A21 É nóis A plateia comentando, mano Épico Chipo O que? Pura que pariu Ai meu coração Gente, lindos Olha aí, Matheus Vocês já é lindos nem viram a tua cara, e é horrorosa. A melhor é essa, desencalhou. Desencalhou! Deixa eu ver, que maravilhoso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gi Grigio. A Giovanna. A Giovanna Grigio é uma das maiores atrizes da... Eu fiz com ela o Web Bullying também. Pois é, Gi, esqueci o... 30 mil! Tô com o Matheus. Gravidíssima. Ela vai morrer. Eu não sei se é jovem, gravidíssimo. É zoeira? Eu postaria zoeira no meu Insta. Poura. Ela é muito sua amiga? Ela é o que? Ela é muito amiga minha, ela. Tá. Primeiro de abril adiantado? Nem a minha amiga acredita em mim. Você acha que eu não tenho capacidade de pegar ninguém? Fala na minha cara. Se você é homem. Eu não acredito. Você nunca acreditou em mim, né? Você nunca acreditou no meu potencial, né? Tô puta. Não sou palhaça. Sou guerreira. Sou empoderada. Peraí! Eu acho que é um mês que você tava pegando o Felipe. Vamo lá. Eu apaguei o número dele pra você não chamar. Tá aqui, ele aqui. Felipe Cavalcante. Esse é outro. Tudo bem, ele pode ficar sabendo. Toma, otário! Maurício Meirelles, te amo. Ai, que achou! Ela acertou. Se ama, manda um nude. Vídeo? Não! Maravilhosa. Caralho, viada. Chega de bandido. Agora é o galã pra sempre. Você merece toda a felicidade do mundo, amiga. Eu tô muito feliz com você. Sério, muito, muito. Te amo, ame muito. Terminamos. Aí não! Hã? Do que você tá falando? Mas se tiver começado a namorar, parabéns! Foi mal. Tô amando. Mas é por isso mesmo. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que considero muito conseguindo estar com alguém. Não é fácil, então não perde a oportunidade. Esse cara é legal. E não usa óculos, Juliette. Ele fez a novela comigo também. Felipe, de coração, eu acho que devíamos terminar juntos. Eu e você. Fiz isso tudo pra chamar a sua atenção. Hashtag Juliette. Galera, tô em outra. Valeu, Matheus. Agora eu amo o Felipe. Mano, a mina do nada. Nunca namorou. Namorou dois em um dia no Instagram. Oi, você tá bem? Posso ficar melhor. É só me chamar pra ele no Mac. Eu todinha. Adoro Mac. É assim que vocês namoram, né? Vocês não vão... Não sei. Adoro cheddar. Mac melt. Malu. Lívia, 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 Lívia. É sujeira ou é sério? Pelo amor de Deus, você não brinca assim comigo. Malu, Malu, Malu. Alô? Tudo bem, Malu? Aqui é Matheus. Tudo bem? Tô aqui com a Lívia. Porra, vamos combinar de amanhã aí no Starbucks. Vamos parar com a maconha. Quem sabe um dia. Vamos, então? Eu vou encerrar no auge. Eu queria muitos aplausos. Porque olha só o que aconteceu. Essa menina, ela entrou aqui. Ela tinha um problema. Um cara que era um macho escroto. Um cara que foi um bosta com ela. E consequentemente, ele faz com que todos nós pareçamos, não sei falar esse verbo, escrotos igual esse cara foi. E desde essa tendidade, esse cara está mostrando que ele foi um escroto. Como um toque de mágica, Matheus aparece em seu cavalo alado para ajudar. Você é o cara, Matheus. E mostrar para essa galera toda que não tem treta entre homens e mulheres. Tem tretas entre os humanos ruins e humanos bons. E ele foi um humano bom. Ele apareceu. Ele se sacrificou em uma causa bacana. E eu vou ensinar um negócio para as mulheres de hoje em dia. Tomem a atitude. Quem sabe um dia vamos, então? Vamos amanhã? Seria legal te conhecer. Melhor. Melhor. Você é muito gente boa. Um beijo. Mano, é muito. Não vai de Juliette. Este, sim, é o cara que deveria estar juntos com ela. E daqui a cinco anos, eu vou mandar a Malu tomar no meio do cu. Ai, meu, fala. Eu passo para ali. Oh, para, eu estou linda, meu. Mano, é verdade? Sim, meu, lógico. Eu estou passando. Eu estou, meu. Não, eu estou namorando, meu. Não, eu estou demais, cara. Passo para a Lívia, por favor. Tudo bem, Malu, beleza? Tudo bem. Malu, deixa eu fazer uma pergunta para você agora, sério. É... Quanto que você pagou? Na grama aí. Nada. Nada, tá certo, então. Então, eu vou terminar com isso daqui, antes que dê mais merda. Sou guerreira, sou empoderada. E te beijar. Tchau. 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 Se inscreva no canal.